Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. Mas é muito bom ter sua companhia e a sua audiência no Boas Novas no ar. Hoje nós temos um convidado especial que você vai descobrir daqui a pouco. Mas antes, vamos falar com a nossa central de semeadores. A Boas Novas tem crescido bastante no Brasil. Deus tem aberto, olha, cada porta para novos canais. Mas também você que não tem Boas Novas na sua cidade, pode assistir pelos meios digitais. No site da Rede Boas Novas e pelos aplicativos de celular, de smartphone, de tablet. Para você acompanhar por demanda ou ao vivo toda a nossa programação. E eu quero ir com o Ronaldo porque além de você assistir, hoje todo mundo, gente, assiste televisão com o celular na mão, com o zap, principalmente. Você quer se tornar um semeador da Rede Boas Novas? Pode usar o WhatsApp também, nós temos o nosso canal. Entre em contato, o próprio pastor Ronaldo vai falar com você, tirando as suas dúvidas, pegando os seus dados para você fazer um cadastro. Se tornando um semeador da Rede Boas Novas. E aí a gente pode levar esse conteúdo, 24 horas de programa cristão, 100% cristão para todo o Brasil ou para todos os países de fala portuguesa. Esse é o nosso grande sonho, nos ajude a chegar lá. Ronaldo, não é verdade? Esse é o grande sonho. Muitas pessoas já conseguem assistir pela internet, mas às vezes a internet é ruinzinha, né? O 3G de hoje não é nem um G diferente. Então é muito bom também ter o alcance pela televisão. Futuramente, às vezes até por TV a cabo. Hoje muita gente tem TV a cabo. Esses são os sonhos da Rede Boas Novas e ele pode realizar se você se tornar um semeador. Não é isso, Ronaldo? Isso mesmo, André. Inclusive, a gente tem recebido participação do pessoal de algumas cidades aqui do Rio de Janeiro. Já ouviram falar que vai entrar o canal novo digital da Boas Novas. E o desafio está aí para todo esse povo semear para Boas Novas em breve chegar em cada lar, né? Com o seu sinal digital. Temos também aqui a irmã Isabel Almeida de Sabarreto, que sempre liga para a gente pedindo oração. Sabe de onde ela é, André? Ela é lá de Salvador, Bahia. Ainda não está assistindo a Boas Novas pela TV, mas assiste por outros meios e está orando pela Boas Novas. Inclusive, ela está agradecendo a Deus pelo milagre da cirurgia ali do seu filho Zenildo. Ela fez o pedido de oração, os semeadores oraram pela vida da Isabel e Deus operou a maravilha, não é isso? E em breve eu tenho certeza que a Boas Novas vai estar ali em Salvador, na Bahia, abençoando aquelas vidas. Também o pessoal que está interagindo pelo Zap, a Jandira de Macaé, aqui do norte do Rio de Janeiro, que já é semeadora. O Cristiano Machado de Campo Grande, a Mafra, a irmã Mafra, lá do Amazonas, olha aí. O início de tudo da nossa Boas Novas, não é isso? A Heloísa Martins, bom, e outras pessoas que ainda não se identificaram. Deus abençoe, pessoal. Vamos semear, vamos investir aqui na Boas Novas, vamos participar, certo? Porque é importante você se envolver nessa obra. Os telefones de contato estão no seu vídeo, o nosso canal do WhatsApp, os nossos e-mails, as formas de contribuir também. Juntos somos mais fortes, vem semear. Vem semear, juntos somos mais fortes. Obrigado, Ronaldo. Todos os semeadores, ele acabou rápido, mas o Brasil inteiro participando, mesmo cidades onde a Boas Novas não está presente, as pessoas assistem pela internet, têm pedido de oração. Continue ajudando a gente, vamos chegar no Brasil inteiro, tá bom? Vamos para um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso convidado especial de hoje. Não sai daí, a gente volta já já. No nosso Boas Novas temos a honra de receber aqui, para bater um papo, para cantar junto com a gente, David Kinlan, ele é cantor, compositor e pastor. David, obrigado pela sua presença, amigo, aqui no Boas Novas no Ar. Uma alegria muito grande estar contigo aqui, para a gente poder compartilhar e falar das coisas lindas do nosso amado Senhor. Muita gente já te conhece, às vezes até não consegue nem falar o seu nome direito, né? David Kila, é David Kinlan. Tem um N, Kinlan. É, Kinlan. Porque você é irlandês, você não é brasileiro. Isso, não, não, eu nasci aqui não. Tem gente, às vezes a gente vai fazer eventos em alguns lugares e apresentam a gente como David Kiler. Pô, Kiler, matador. Nossa senhora, ajuda aí. Aprende de novo. Não, brincadeira. Mas é verdade, eu não nasci aqui, eu nasci na... David Kilo também é ruim. O Kilo fica pesado demais. Engordei, engordei, tem uns quilinhos. Não é só Kilo, não é Kilos, né? É, não, isso já tá pegando pesado. Brincadeira. Nasci em Belfast, na Irlanda do Norte. Sou filho de missionários. Vim pro Brasil quando eu tinha 5 anos de idade. Foi criado tanto aqui quanto na Irlanda, na Inglaterra. Inglês, então, é a sua primeira língua. Você, então, assim... Sem sombra de dúvida. Português, eu uso muito mais o português do que o inglês. Mas a língua materna realmente é a língua inglesa. Quando eu tô com meus pais, que são vivos até hoje, papai que é 78, mamãe que é 74. Casados há 54 anos, se não me engano, ainda namorados. Coisa linda, amo demais. São meus maiores referenciais. Eu vi, você botou até no novo CD aqui. Depois a gente vai falar um pouco. Mas muita gente não lê. Eu não sei se você de casa lê o que vem aqui dentro. Tem uns agradecimentos. Isso aqui é muito... Eu gosto muito de ler quando eu recebo. Faz parte do histórico, né? E ele bota aqui um histórico que fala aqui dos Noel e Sandra Quillan. Isso mesmo. Quillan, eu já tô ficando chique já. Já tá falando inglês já, hein? É porque você falou, ó, não, são ingleses, eu quero impressionar. É comando, é comando. E você nasceu lá cristão, eram cristãos, eram missionários? Isso, meus pais, meus pais são missionários desde que eu nasci. Eles foram... Quando eu nasci, o primeiro lugar que nós fomos, eu era pequeno ainda. Foi pra Marrocos. Meu pai foi missionário ali com a minha mãe por volta de um ano. Mas eu era bebezinho, então não lembro muito disso, não. Não lembro nada disso, pra ser sincero. Não lembro nada disso. Mas depois fomos pra Portugal, foi o primeiro país, né, onde daí eu já lembro de alguma coisa. Meu pai, ele foi pastor ali por quatro anos, quatro, cinco anos. E de lá, ele recebeu o chamado pra vir aqui pro Brasil. Foi onde, né, tanto eu, quanto a minha irmã, quanto o meu irmão, né, fomos criados, todos casamos e conhecemos, né, o Evangelho como um todo, né, aquilo que o Senhor tinha pras nossas vidas. Então, a gente é feliz demais por fazer parte dessa história que o Senhor escreveu através da vida dos Kinglings na nação do Brasil. E ainda tenho muitas lembranças, você volta por familiares lá na Irlanda, você mantém contato. A sua vida foi toda no Brasil. Você casou com uma brasileira? Gaúcha, Tchê. Ok. Gremista. Eita, pensa. Pra um galo, pra quem não dá. Pra um atleticano, né, a gente conversa. A gente conversa. Mas você ainda... Eles têm laços, seus filhos, sua laço talvez com familiares fora do Brasil? É muito pouco. Na realidade, a vida missionária, pra quem mora em outro país, especialmente, né, eles estão em outro continente, a gente aqui no Brasil, lá na Irlanda, não é tão fácil assim. Embora já tenha voltado lá várias vezes, inclusive da última vez que eu voltei pra Irlanda, foi pra ministrar numa igreja de brasileiros. Uau. Num país que é pequeno. A Irlanda é uma ilha, uma ilha com seis milhões de habitantes. Eu fui pro centro da Irlanda, numa cidade chamada Arlon, e ali eu ministrei pra uma família, não, um grupo de brasileiros, de não sei, uns 200, alguma coisa assim. Você já viajou muito mundo para ministrar, para brasileiros. Brasileiros, brasileiros. Está espalhado por esse Brasil. É impressionante. A gente vê, né, o que Deus tem feito no Brasil, né, e através do Brasil e através dos brasileiros também. Na Europa, praticamente todos os países onde eu já fui, na Europa, que já foram muitos, foi pra ministrar justamente, né, ao coração dos brasileiros e juntos arrebatarmos o coração do Pai. Nos Estados Unidos, praticamente todos os convites que eu recebo de lá são igrejas brasileiras e Deus tem feito muita coisa linda ali nos Estados Unidos através dos brasileiros. Só na América Latina. Geralmente, quando eu viajo na América Latina, aí já é mais para os argentinos, para os paraguaios, para os peruanos. Seus filhos, tem quantos anos? Meu mais velho tem 27, está inclusive no estúdio aqui, está ali atrás ali. Ele caiu, a gente chama ele depois aqui para apresentar? Pode? Pode, claro. No segundo bloco ele entra com a gente para bater um papo, então, falar alguma coisa com a gente. Tem 27, minha filha 24. É atleticano também? É flamenguista. Ah, não, então não pode nem sentar aqui, não. Eu também acho que não deve, não sei não. A gente pode trazer ele para orar por ele. A gente pode joelho aqui, fazer uma oração por ele. É o máximo de joelho aqui. Aí tem minha filha que está estudando nos Estados Unidos, inclusive está chegando agora no aeroporto aqui. A gente vai encontrar com ela. Ela fez dois anos no Cristo para as Nações e hoje ela está estudando na Universidade de Keynes, que é da igreja Gateway lá de Dallas. Então, assim, a nossa paixão também. Todos têm a tendência para o Ministério Musical, como pai, ou como é que... A gente ora, né? Tem o lado, assim, é bom você ministro, mas tem esse lado de viagens, quem acompanha um pouco, você até fica longe, talvez, de familiares e tudo. Você, às vezes, vê que os filhos estão indo para esse caminho e fala, poxa, não sei se eu apoiaria, porque eu já sofri tanto também no Ministério. Você já, enfim, já sofreu alguma coisa. A gente fala alguma coisa, mas a gente já sofreu muito. Já. A gente vai chegar lá. Se der, eu quero fazer mais um programa com ele, porque tem muito papo. Mas é algo que você ora para Deus que você gostaria ou você, às vezes, também tem ressalvas por os filhos caminharem nesse caminho? Eu acho que é meio a meio, eu acho que é meio a meio. As ressalvas pelas lutas e as dificuldades que a gente enfrenta na estrada, que não são poucas, né? A gente, rapaz, são 25 anos de Ministério. André, quando eu comecei eu tinha cabelo. Pensa, pensa. Aí depois de 25, cabelo, ó, já vou. É muita luta, muita dificuldade. Então, assim, a gente, obviamente, sofre bastante na estrada, né? Os primeiros anos e tal. Mas o fato também de você estar levando a palavra de Deus, né? Pregada, cantada, vendo o resultado, né? Igual eu falei, são 25 anos. Hoje eu já alcanço três gerações de pessoas. É até engraçado falar, já alcanço três gerações. Porque quando eu comecei há 25 anos atrás, a moçada que começou comigo, obviamente se envelheceu comigo e tal. E, né, eu continuei viajando. Aí, de repente, vieram os filhos, né? Chegavam para mim e falaram, ó, tô aqui porque, né, nos eventos, porque meus pais gostam demais de você e tal. E, recentemente, veio uma garota falar para mim, poxa, David, eu tô aqui porque meus avós gostam de você, meu irmão. Não sei se me sinto bom, é bem igual. Também não sei nem se eu ministrei naquele dia. Acho que eu fui para o quarto horário. Eu não recebo isso não, queridinho. Meus avós, você acredita? Então, assim, são três gerações de pessoas que a gente tem alcançado ao longo de 25 anos de ministério. E é muito lindo a gente ver esse lado, né, das pessoas crescer. Muitas que cresceram comigo, que começaram comigo, são pastores, são ministros de louvor hoje, eu encontro com eles pelo Brasil afora. Então, tem esse lado muito positivo também, né, da graça de Deus e daquilo que a gente vê Deus fazendo na vida das pessoas. O trabalho de missão dos seus pais. Muita gente conhece, mas é um trabalho bem profícuo, um trabalho de missões que seus pais vieram desempenhar aqui no Brasil. Você começou a questão do ministério musical dentro desse, junto com os pais fazendo o trabalho missionário. O que eu falei, eu era pequeno. Quando a gente chegou no Brasil, eu tinha cinco anos de idade, né, então tava começando. E chegaram onde? Já em Minas? Já em Minas, já em Minas Gerais, nas Belas, Minas Gerais. Primeira cidade que nós fomos foi pra Pará de Minas. Pará de Minas? Pará de Minas. Nós paramos em Pará de Minas. O meu pai passou em Belém no Pará, mas não é. Se o Pará é um pouquinho longe daqui, em Pará de Minas... Pará de Minas também não é muito perto, não. Depois fomos pra uma cidade chamada Itabirito e depois a gente acabou ficando em Belo Horizonte. Mas em Pará de Minas, eu lembro que meu pai fazia tudo. Ele abria, recebia as pessoas na porta da igreja, depois ele pegava violão, um violãozinho parecido com esse aqui, e ele começava a tocar, cantar, depois ele levantava oferta, ele pregava, ele fazia enterro, fazia casamento, fazia culto de jovens, culto de adolescente, ele fazia tudo. Vamos agora com o grupo de louvor. Ele corria pro grupo de louvor e... Já, fazia tudo, meu pai fazia tudo. Aí um dia ele virou pra mim e falou assim, filho, me ajuda. Aí eu falei, ajudo, pai, o que você quer que eu faça? Tinha sete anos de idade. Aí ele me ensinou as quatro notas... Eu pensei que eu tinha trinta, já tinha sete anos de idade. Sete anos de idade. Ele conhecia quatro notas no violão. Ele não vai assistir isso, não vai assistir isso. Não, brincadeira. Se não assistir, a gente manda pelo zap. Seis notas. E as quatro notas, os acordes que ele conhecia, ele me ensinou. Naquela época era a época dos corinhos, eu nem sei se você lembra disso. Você lembra dos corinhos? Se quiser, pega aqui, eu canto no fundo do baú que... Eita, rapaz, olha. Eu sou do tempo do... Quando eu passava no mar da Galileia, um hino de vitória... Não vamos continuar com a entrevista, vamos continuar com a entrevista. Eu falei que eu tava rouco, e eu quero já cantar, não dá certo isso aqui, não. Mas eu sou, eu gosto de corinho. Cara, corinho. Naquela época os corinhos eram quatro, cinco notas, entendeu? Aí meu pai me ensinou as quatro, cinco notas que ele sabia. E aí a gente ajudou ele dessa maneira. A gente tocou todos os corinhos daquela época, usando as quatro, cinco notas. Eu tocava, minha irmã cantava, e a gente participou então dessa maneira. Desde o início, bem envolvido com a obra, bem envolvido com a evangelha. E adolescente, jovem, aquela banda, aquele grupo, aquela coisa mais rock, uma guitarra, não só um violão. E sempre envolvido com a música, sempre envolvido com a evangelha. Vamos para o intervalo daqui a pouco, a gente volta, a gente toca um pouquinho. Se o seu filho quiser, eu quero conversar um pouco com ele. E falar um pouco desse... Eu lembro dele, quando eu ouvi a primeira vez, tinha... Era um louvor, mas tinha pegada de rock'n'roll, eu gostei muito. Você me marcou bastante. Vamos para o intervalo daqui a pouco, a gente volta, não sai daí. Estamos de volta com boas novas no ar, com o músico, pastor David Kinlan, mas também veio junto com reforço aqui. Vem, 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 vem que eu reforço. O Doni aqui, o filho do David, está com a gente. Doni, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Ele veio para ficar nos bastidores, eu puxei ele para cá, para a gente bater um papo. Tu acompanha o teu pai na estrada? Na estrada, não. A gente já fez algumas viagens, mas eu fico no escritório, né? Ok. Eu cuido da parte da agenda, marcar as entrevistas, vim aqui. E ser entrevistado agora, tem que começar a praticar. É músico também? É músico, David? É músico, músico, toca, canta também. Já fez de vez em quando com banda, alguém faltou, deixa eu entrar aqui e entrar, não. Eu estou na fila, estou na fila. Ele está querendo passar o bastão, estou ali esperando o momento, estou na reserva. Mas é mineiro mesmo, né? É o momento. E você viu que tem cabelo também, né? É, mas já teve também, né? Já tive, mas a gente está tirando bastante foto, entendeu? Entendeu. Para poder lembrar, né? Ele até está fazendo... Depois que começa, a coisa começa a desandar. Ele está fazendo até penteado para curtir, enquanto lá, né? Gel, eu falei com ele, usa bastante gel, filho. Segura, entendeu? Segura bem. Como é que é na casa de vocês? Não sei, como é que é... Você tem três filhos, dois... Três filhos. Três filhos. Ele é mais velho. Mais velho. E os outros mais novos. Aí tem a Dani, que está chegando hoje, né? Está estudando nos Estados Unidos. E tem a Angelzinha de 13 anos, né? A gente... Família missionária, sabe como é que é. Cada um num canto, cada um de um lado. Mas a gente, sempre que está junto... Igual eu falei, minha filha chega hoje, então a gente está esperando se encontrar para poder curtir bastante esses dias que ela vai passar aí. Rir bastante. Ah, muito bom, né? É o que a gente gosta de fazer. Não tem nada igual. É uma pipoquinha, um filmezinho. Ah, sempre. É. Então a gente está aí, fazendo festa. Bom, esse aqui é o mais novo CD? Minha História, Minha Vida. Isso, o mais recente, é. Mais recente. E ele fala... É um pouco do Minha História, Minha Vida. O título fala um pouco mesmo, relembrando... É, mas a ideia é mais ou menos essa aí. São 25 anos, igual falei no outro bloco, são 25 anos de ministério. Então, como a gente tem alcançado aí três gerações, inclusive os netos agora, da galera mais antiga, a gente fez uma enquete algum tempo atrás perguntando às pessoas que gostam da gente quais as canções que ao longo de 25 anos foram gravadas, que gostariam de ouvir, como A Roupagem Nova, um som mais atual, A Voz Mudou, Os Arranjos Mudaram, aquela coisa toda. Então, o pessoal entrou nas redes, participaram, escolheram as canções e, em função dessa votação, a gente, então, gravou essas canções. A maior parte escolhida por eles e algumas outras que a gente trouxe, algumas do fundo do baú e outras mais recentes, né? Tem um vídeo que eu quero mostrar muito interessante, é um trecho do Por Trás das Canções, onde o David Killingham fala sobre o processo de composição de algumas de suas músicas. Veja só. Ao longo de 23 anos de ministério, Deus tem me dado a oportunidade de fazer muitas versões e de compor muitas canções também. Eu gostaria de usar esse canal especificamente para contar o histórico deles e uma delas em específico que eu gostaria de começar com ela hoje é a essência da adoração. A canção, ela não é minha, ela é uma versão, uma versão de um ministro conterrâneo meu britânico, Matt Redman. E eu lembro que há anos e anos e anos atrás eu estava num seminário que a gente fazia em Belo Horizonte, chamado Fogo e Glória, e alguém me deu o CD. E depois de, né, um dia tremendo, dois, três cultos, não sei, mover, ministração, palavra, eu fui para o quarto e comecei a ouvir. Eu beijei minha família, fui para o quarto, estava lá com o fone e cheguei nessa canção. Meu amigo, quando eu cheguei nessa canção, o nome dela, o título dela em inglês é Heart of Worship, Heart of Worship, o coração da adoração. Mas o coração, né, o Espírito Santo me induziu a colocar a essência. Mas aí eu fui, eu fui, eu fui buscar um pouquinho dessa canção, eu fui buscar entender, entender, né, a raiz dela, como é que ela foi gerada. Daí então, eu, 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 nem sei se tinha internet, internet, eu tô tentando lembrar aqui. Mas eu, eu consegui de alguma maneira descobrir, né, como essa canção nasceu. Aí o Matt Redman, ele diz a mesma coisa. Ele diz que quando ele compôs a canção, foi frutos, foi frutos, foi frutos de uma experiência parecida com a minha, porque ele também estava crescendo, o nome dele estava se tornando conhecido lá na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em países de língua inglesa. A essência, não sou eu, não é o meu talento, não é a minha capacidade, não são os títulos que eu tenho na parede do meu escritório, não são meus diplomas, a essência é Jesus. E o que o mundo precisa num momento como esse é Jesus. Fantástico, você tá fazendo isso pra muito da discografia, isso é, porque é interessante a gente entender o relacionamento, talvez assim, vamos dizer, do artista, mas do intérprete ou até às vezes do compositor, do compositor, qual a sua música, de como ele entende. Você tá fazendo isso pra outras músicas no seu canal do YouTube? É, no caso, essa foi a primeira e a gente quer fazer pra várias outras, pra as pessoas entenderem, né, porque são muitos anos, então a pessoa canta as canções ainda nas igrejas, saber de onde que ela vem, qual que é a experiência, qual que é o fruto, qual que é a base bíblica, é, o que que aconteceu, de onde que ela veio. Tem interação com os filhos, às vezes, você tá compondo uma música, filho, vem aqui, ouve um negócio, já participou de algum momento criativo desse, Doni? Você me dá pra, ah, ouve, gostou de ter alguma música aqui que me deu pra tocar, pai, isso aqui não tá legal, já entrou lá como co-autor, não? Não, participar assim, não, já, a gente já presenciou muito, né, assim, de, sempre ele teve um escritório, né, dentro de casa, onde tem as coisas dele, os violões, né, e, assim, já presenciamos muito, ele pegando violão, ou, né, tendo, né, tendo esse momento, mas, assim, de participar mesmo, não. Acontece muito em casa? Muito em casa, essas composições? Vou compor, vou, Doni, vim da igreja, estrada. Geralmente acontecem de três maneiras, é, em casa, em função de uma experiência, igual a canção Abraça-me, né, foi no dia que a minha filha caçula nasceu, Deus me deu essa canção, que é uma das mais conhecidas, né? Faz um trecho pra gente. Faz um trecho dela. Eu quero ser como criança... Você vai cantar, né? Meu balanço, ele vai pensar que é nós dois, ele... Que voz bonita que o André tem! Eu vou poder cantar. Te amar pelo que é... E voltar à inocência... E acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. E torco-me independente E deixo de simplesmente crer E aí, pra fora. Você está vendo pela televisão, se eu tivesse presenciado onde eu estou aqui, parece que tem um amplificador na garganta dele. Tem uma caixa, amplia aqui no ambiente. Essa então foi a... Essa foi a canção que Deus me deu em função de uma experiência, né? Com o nascimento da caçulinha lá em casa. Agora já teve outras também, depois de uma mensagem... O Doni não tem nenhuma pra ele, não. É só a caçulinha que tem música. Depois que falou que ele é flamenguista, eu estou tentando ser curado, entendeu? Me cura, pai. Me cura. Cura eu. Aí a outra seria em função de palavras. Eu interpretei por oito anos. Eu fui intérprete de um pastor americano que vinha aqui juntamente com a esposa. O Dan, né? Viajava pelo Brasil, o Dan Duque. O Dan Duque, poxa. Até hoje viaja muito no Brasil. Mas foram, assim, oito anos que impactaram a minha vida, sabe? A vida deles. As mensagens também, mas a vida deles propriamente dita. Então, muitas vezes eu chegava em casa, depois de eu interpretar uma mensagem, eu ia pra Bíblia, eu começava a ler. Águas Profundas, a canção Águas Profundas, que a moçada gosta muito, curte, que é bem rock, né? Ela nasceu em função de uma pregação dele. Eu cheguei em casa e falei, cara, meu, Ezequiel 47, poxa. Águas nos artelhos, nos joelhos. E outras canções vieram de um espontâneo. A gente tava lá, depois de uma canção, né? Depois da canção que vem do coração, daquela canção que você conhece, né? Da tua mente. Aquela coisa espontânea começou a fluir do interior. E aí nasceu uma canção. Este é o som da tua noiva, que tá aí também. Ela veio dessa, de um momento assim, espontâneo. Quer tocar uma parte alguma? A gente tem dois minutinhos só pra terminar o programa. O David, só pra antecipar, amanhã ele vai estar conosco também aqui no Boas Novas Notas. Tem muito papo, muita coisa aqui. E a gente vai rir muito ainda com... A gente vai estrear a música junto, nós dois? Deixa quieto, não faço não. Eu posso tentar tocar, mas não acorde. Só fica tocando ali, você faz os arcoóis. Só se o Donnie fazer uma parceria comigo. Aí a gente vai fazer um negócio aqui, né? É pra vez descer, né? É, eu canto, ele pede desculpa aqui na nossa parceria. Vamos terminar aqui. David, obrigado pela tua presença. Continua com a gente aqui amanhã, junto com o Donnie, pra gente bater esse papo. Vamos terminar então esse programa. Quero que Deus te abençoe, mas eu terminei o programa ouvindo um pouco de uma canção do David. Legal. Essa aqui é a canção linda. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar esse nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, vibradando em fervor, ou sussurrando em temor, em meio a multidões ou a sós com o Senhor. Diga, Jesus. Jesus, Jesus, como eu amo este nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia, Jesus. Jesus, é o amado da minha alma, Jesus. Jesus, como eu amo este nome, Jesus. Jesus, como eu amo este nome.